A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor Eu porém vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu porque é o trono de Deus Nem pela terra porque é o suporte onde apoia os seus pés Nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo Seja o vosso sim sim, o vosso não não Tudo que for além disso, vem do maligno Caríssimo irmão, caríssima irmã Penso que nós aprendemos a importância da palavra dada Quando você afirma alguma coisa e precisa cumpri-la Precisa levá-la a sério E nosso Senhor leva muito adiante com mais força Essa questão da palavra dada Muitas vezes as pessoas querem se apoiar em juramentos E nosso Senhor faz uma proposta diferente Não jurar por Deus, nem por nada que possa existir nesse mundo Nem por nós mesmos Mas o nosso sim seja sim, o nosso não seja não E tudo que passar disso Vem do maligno Queremos no final dessa semana Que a bondade de Deus nos concedeu viver Comprometer-nos de verdade com a verdade Sim, de verdade com a verdade E a nossa resposta, o nosso compromisso A nossa palavra, nossos gestos sejam coerentes É a palavra de vida eterna